Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera Trazendo mais uma edição do Gamer News pro canal É isso aí, então já mete o dedo nesse like pra gente ver que vocês estão curtindo o conteúdo Compartilha nas redes sociais para que mais e mais pessoas venham a se inscrever E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho Pois toda semana temos vídeos novos pra vocês Agora, sem mais dialogas, bora pra intro Tô de volta pessoal Trazendo aqui pra vocês mais um MOBA desenvolvido aí Muito bom, por sinal, né Ele é dos mesmos criadores de Arena of Veilor, de Pugmi Mobile Eu estou falando da Tencent Games E pra quem não conhece, é uma empresa que já descende da Tencent chinesa E ela é famosa por jogos, por uma série de jogos aí Como eu mesmo mencionei aí agora há pouco Foi o Pugmi Mobile e Arena of Veilor, a opção deles Bom, eles lançaram agora o Pugmi Mobile, não um lançamento assim, muito global e tal, mas já um pré, vamos dizer assim, né Um início E tá muito bom pessoal, o jogo já começa com mais de 70 personagens logo do início Com várias skins E tá bom, vamos dizer assim, nos gráficos estão muito bons A jogabilidade também está muito boa, pra quem já está acostumado a jogar MOBAs, sabe do que eu tô falando O jogo em si está bem fluido e tudo mais Eu vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo, o link do site oficial deles Lembrando que o jogo, como ele ainda não está totalmente global, ou seja, eu não encontrei ele em inglês Então ele está nessa linguagem aí, que eu não sei definir se é japonês ou chinês Mas eu acho que já dá pra vocês irem jogando, modo tutorial, essas coisas Eu tô deixando algumas imagens aí de fundo sobre o jogo Pra que vocês possam ter uma noção de como estão os gráficos, como está a jogabilidade Em si, em suma, como o jogo está sendo desenvolvido, né Como está em sua fase inicial, ele não aparenta estar muito grande Mas, né, como todos sabem, vai ter atualizações E com isso eles melhoram uma série de coisas, como bugs, melhoram gráficos, melhoram tudo O jogo está muito bom Então, já... Eu super recomendo aqui pra vocês, pra quem gosta de MOBAs em celular Fique à vontade, o jogo tá muito bom, tá bem tranquilo de se jogar E eu vou ficando por aqui, pessoal Pro vídeo não ficar muito grande, eu tô um pouco rouco até então Então, meu, muito obrigado a todos Não esquece de deixar o like Compartilhar o vídeo aí nas redes sociais, pessoal Toda semana vou estar trazendo aqui vídeos novos pra vocês Então, meu, muito obrigado a todos Tchau, tchau e até a próxima Fui! Tchau, tchau e até a próxima Tchau, tchau e até a próxima